A celebração de Santo Antônio dos Anjos, tradicional em Laguna, não irá ocorrer este ano. A festa do padroeiro da cidade é celebrada tradicionalmente há mais de 300 anos. E em 2020, por conta da pandemia da Covid-19, o evento foi cancelado. No primeiro momento, a festa tinha sido adiada para agosto. Mas agora, após decisão dos festeiros, o evento será realizado apenas em junho de 2021. Tradicionalmente, são 13 dias de festa, que reúne todos os anos milhares de pessoas para celebrar o dia do padroeiro da cidade juliana. Para que as comemorações não passem em vão, a paróquia irá realizar celebrações via internet, por meio das redes sociais. No dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, a imagem do santo será exposta em frente à Igreja Matriz, para que as pessoas possam fazer orações, tudo seguindo as normas de segurança. Neste mesmo dia, uma carreata deve ser realizada para celebrar a data.